Música Pega ladrão, pega ladrão Não, meu celular Opa, o que aconteceu companheiro? Acabaram de roubar meu celular Eu gastei todo meu dinheiro para comprar ele Pode deixar que eu vou encontrar ele Pega ladrão Parou? Desce do cavalo delinquente Desce do cavalo Desce do cavalo seu delinquente Você que roubou o celular do menino? Foi não senhor, foi não Você pegou ele? Foi ele que pegou seu celular? Foi ele mesmo, foi ele mesmo Mola a cerca que eu vou te revistar Esse aqui que é seu celular? É ele mesmo senhor Confere se está intacto Está tudo certo, está tudo certo Tem que chamar a polícia para ele Pelo amor de Deus, chama a polícia não Eu tenho três filhos para ganhar rapaz, pelo amor de Deus Eu acho que deve chamar a polícia sim Mas quem vai decidir é o pessoal de casa Vocês acham que ele merece ser preso?